E aí galera, beleza? Aqui é o Léo. Galera, vamos trazer mais um vídeo pra vocês de Call of Duty Black Ops. E agora a gente não vai jogar Team Death Match, vamos jogar Domination, beleza? Vou jogar um Domination aqui com vocês, já configurei algumas coisas certinhas, armas, equipamentos, tudo certo. E aí a gente já vai bora pra partida. É bem provável que nós já estejamos caindo numa partida que já esteja em andamento, tá? Seguinte, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, beleza? Se vocês gostarem, não deixa de curtir, não deixa de comentar e também não deixa de se inscrever no canal, beleza? Isso tá ajudando bastante, o canal tá crescendo cada vez mais e eu quero que vocês me ajudem a fazer isso também, beleza galera? Então bora lá, como eu acabei de falar pra vocês. Bem provável que a gente tenha caído numa partida que já esteja em andamento e é isso que tá acontecendo. Então, nosso time já tá perdendo aqui, não brutalmente, mas está perdendo um pouco. Domination, pra quem não conhece, é um modo do Call of Duty que todos os Call of Duty tem, tem na realidade. E simplesmente nós temos que dominar os três pontos, o A, B e o C. Geralmente o ponto B é o que vale mais. Por quê? Ele é o que fica basicamente no meio do mapa, então ele é o que sempre vai valer mais. Mas, quanto mais pontos a gente dominar, melhor. E aí, vence quem chegar até os 200 pontos. Ele é dividido em dois rounds, tá? É, nunca não, não vou dizer nunca, mas geralmente é dois rounds. É muito difícil de alguém conseguir terminar em um round só. O time tem que tá bem bosta, mas não é impossível. Mas o time aqui tá uma bosta e eu também tô jogando igual um bosta. Então, dei um desconto, beleza? Os caras aqui já tão putos da vida. O objetivo aqui não é matar mais. O objetivo aqui é conseguir chegar aos 200 pontos. Porém, já tá bem óbvio que meu time está perdendo. Mas, né, vamos ver o que vai dar. Como a partida começou no meio, então, obviamente, eu vou gravar essa partida e já vou dar continuação. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, bem provável que fique. Pra outra partida logo de começo. O cara aqui já tá puto da vida. Já mataram ali, beleza? Ó, os caras estão invadindo lá. O nosso. Já mataram já, beleza? Que bosta, que bosta. Que bosta, que bosta. O nosso. Jogando muito mal. Super mal. Mas, né. Ah, qual é, cara? Qual é, porra? Ah, mano. Os caras já armaram aqui. Não vai dar pra pegar o ponto B. É o A e o C só. Caralho, mano. Os caras tão foda. 3 barra 13. Que bosta. Que bosta. Meu Deus, caralho, mano. Toda vez que eu pego um time, sempre perde, mano. Sempre é ruim, caralho. Ih, caralho. Ah, vai tomar no cu. Porra. Aí. Perdemos. 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 Bom, como eu falei pra vocês, eu vou gravar um outro vídeo, tá? Então, esperem um pouquinho, que eu já volto. E aí, a gente já começa a partida normal. Beleza, galera? Bom, eu saí daquela partida e entrei em outra. Beleza? Bem provável também que esteja em andamento, mas espero que não. Ainda a gente vai continuar no Domination. Vou continuar com a mesma arma. Aqui, estamos ganhando. Mas, parece que o negócio está bem acerrado. Não está aquela coisa fácil. Então, parece que o time está bem, como eu posso dizer, bem dividido. Não está aquele time junto. E eu espero que continue assim. Bom, vamos ver aqui. Já matamos dois. Mas, como eu falei pra vocês, o objetivo aqui não é matar mais. Obviamente, é bom por causa que a gente ganha mais XP. Bom, como eu falei pra vocês, o time está bem disputado aqui. Os caras conseguindo eliminar um ponto a mais. Então, obviamente, isso vai interferir um pouquinho. Mas não vai deixar de ficar acerrado. Caraca, não deu pra ver onde o cara estava. Onde está. Nem é um cara. É um skill... Trick. Os caras perdem muito tempo matando um personagem, mano. Os caras perdem muito tempo. Caralho, caralho, caralhos. Entraram dois jogadores novos. Ah, caralho, mano. Caralho. Sei lá, mano. Só entrar aqui parece que os caras ficam pelão, mano. Mano, o c***, mano. Acabou o primeiro round. Os caras já ficam nervosinhos já. Trocar de arma. Trocar de arma. Bateria, caralho. Há tempo. Dominação. O cara já fica puto aqui, já. Segure o Charlie. C, segure. O inimigo tem A. Segure os objetivos. Tentando. Beleza. O package hostil care. O package hostil. O CXP depload. O inimigo é por aqui, mano. O guardião hostil. O guardião é encontrado. O caralho já vim por trás. A prairagem. O que é o inimigo? O que é o inimigo? O que é o inimigo? O inimigo? O inimigo é por aqui, mano. Caralho, da onde que tá vindo os tiros? O vossilão tá carregando, merda Caralho Caralho Ah, mano, por costa, velho Porra, time, caralho Que merda, mano Porra Que merda, mano Porra, pode ser assim não, time Caralho Caralho Encomi frag No man down Beleza, beleza, beleza Dominamos dois pontos Vamos continuar assim pra melhor, mano E daí vamos dominar tudo Ah, mano Caralho, velho Os cara tá aparecendo da onde, porra Que merda, mano Ah, ah lá, ah lá O cara tomou headshot na fuça, mano Cheguei já na voadora O cara já acerta de qualquer jeito Ó, tamo perdendo um ponto B, mano Caralho O cara é burro, mano Porra, dá pra virar, mano Porra, dá pra virar, mano Caralho Esse cara é muito cabaço, mano Esse cara é muito cabaço, mano Cinco, nego, mano Cadê o time? Cadê o time? Vem junto comigo, caralho Mano, dava pra ter virado, velho Dava pra ter virado Caralho, mano Caralho Dava pra Dava pra ter virado, mano Cê é louco, mano Cê é louco Temos que virar essa porra, mano Caralho, velho Caralho Bom Nível 19 Subimos de nível Beleza Tá bom, né Nível 20 Ok Beleza, galera Então vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixam curtir Comentem e compartilhem Se você é novo no canal Não se esquece de se inscrever Beleza Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau